E 100, Federal Highway to Field Beach, em frente ao Tijuana, no Tex House. E a nossa próxima promoção será uma viagem a Marte que será sorteada pelo Johnny. Não vai não! Ele não vai não! Aí você forçou o maquinário, né Johnny? Claro! A vovó tem razão, né Didi? O programa mais referente da Gazeta News em você. A rádio que toca o seu sorriso. Estamos de volta com a nossa Rádio Gazeta News. E vamos falar hoje, hora de papo-terapia. Estamos aqui com a Adriana Tanezzi Nogueira. Tudo bom, pessoal do Facebook? Tudo bem? E pra vocês que estão ali no rádio, nós vamos falar de um tema maravilhoso. Tem tudo a ver com dezembro? É mesmo, tudo a ver com dezembro. Tudo a ver com dezembro. A gente aqui fica esse clima no ar, todo mundo, de confraternização, de tudo mais. E hoje a gente vai falar de amor. Amor! Muito bem! Vamos falar de amor. Adriana, me fala, como é que é isso, hein? Falando de amor. Não, é só baixar. Aí, aqui do lado. É, tá tudo. Vamos falar de amor, amor na teoria e amor na prática. Que são coisas que, infelizmente, pra todos nós, nem sempre são a mesma coisa, certo? Certo, concordo. A gente fica imaginando o amor. É, eu pensei nesse tema, porque eu recentemente, eu tenho um grupo no Facebook, né, de relacionamento, tem vários, mas um deles, eu coloquei a pergunta sobre amor, porque era esse o tema que estava se falando. Aí, eu falei, mas enfim, o que é amor? Aí, eu vi, né, as respostas das pessoas são muito bonitas. Olha! Idealizadas, porém. Esse aqui é um grupo de relacionamentos abusivos. Então, assim, amor é incondicional, amor é doar-se, sem pedir nada em troca. O amor é poder, desculpa, o amor é poder fazer pro outro se sentir bem, o amor é estar sempre numa elevação, né? O amor é uma coisa muito bonita. A gente espera do amor, né, que seja uma coisa muito bonita. E, na verdade... O amor, na verdade, sim. O amor é uma coisa bonita, né? É lindo, é lindo, é lindo. Na prática, porém, a gente não encontra só isso, né? É, né, relacionamentos, né, principalmente casais, é uma coisa difícil, né? É muito diferente do que a gente fica falando de amor é tão bonito, tão bacana que você vê no Face, flores, coraçõezinhos. Pictures, né? É. Fotos. Mas também amor entre mãe e filho, pai e filho. Não, então, pois é, tem esse... E a gente fala de amor incondicional, que é um amor de mãe pra filho, aquela coisa toda. Tudo bem, até aí a gente entende essa parte. Mas, como você falou, é assim na prática. A gente quer que seja, não quer não? A gente quer que seja, mas quando a gente chega no momento de fazer acontecer, a gente vai... No fundo, vamos aplicando as ideias que a gente tem, né? A gente vai tentando seguir o que a gente acha. Ok. Pelo menos conscientemente, a gente tenta ser legais, a gente quer fazer o bem, a gente... Portanto, a gente acaba muitas vezes cedendo mais do que deveríamos, né? E aí a gente se encontra, de repente, ou não de repente, num rolo do qual não sabemos mais sair. Porque as coisas que a gente vê não são exatamente como a gente imagina o amor, né? Como a gente queria que fosse. E aí, o que que acontece? Decepção total, frustração total e abuso total? É, briga, não, necessariamente, mas tem um desânimo, né? Aí, geralmente, as pessoas insistem em manter aquele comportamento pra ver se alguma coisa de bom acontece. E, na verdade, elas acabam, muitas vezes, pra aprofundar o problema, né? Pra criar, assim... Pra criar uma situação ainda mais difícil. Por exemplo, elas cedem ainda mais, se disponibilizam ainda mais. Por exemplo, o caso de uma garota. Ela... Ela... Primeiro namorado, começo de namoro. Ela muito bonitinha, muito amorosa, muito fantástica. E, depois de um tempo, porém, ela tentando sempre ajudar, tentando sempre, né? Na verdade, ela deu muito, ela deu demais. Depois de um tempo, né? Passado vários meses, né? Mais de um ano, na verdade, o rapaz, de repente, a deixa. Tipo, cansei. Nem explica. Na verdade, ele não explica. Ele diz que não dá mais. E ele é muito grosseiro, inclusive, porque ele tem que... Ele não sabe como explicar aquela situação. Então, que ele tem que romper, porque ela falou, como assim? O que que tá acontecendo? Isso é muito frequente. Aí, obviamente, a garota tem uma crise, né? Ela passa muito mal, fica muito deprimida. E demora tempo, né? Pra normal, pra se recuperar. Mas, e se é um caso? A pessoa faz tudo certinho, né? Ela é bonita, ela é carinhosa, ela é disponível, ela tenta ajudar. Ela convive com a família dele, né? O que que aconteceu, então? Ela não consegue entender, mas aconteceu alguma coisa. Exatamente, alguma coisa aconteceu, né? E ela... Então, o que que aconteceu nesses casos, né? Por que que uma pessoa muda assim? Por quê? Resposta. Por quê? Por quê? A Adriana, responde, por favor. É isso que a gente quer. Porque, na verdade, quando ela estava dando, 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 ela estava seguindo um script do que que é amor. Pra ela, amor é isso. E ela estava sendo fiel, né? O pé da letra. Por outro lado, ela não fez as contas com o profundo sentimento de carência que ela tinha, né? Inclusive, nesse caso, é o primeiro relacionamento, aquela coisa, assim, né? Será que eu vou conseguir ter um namorado? E aí, quando tem, tem que se agarrar. Isso, infelizmente, acontece depois, em qualquer idade, mas no primeiro relacionamento é fácil de entender, né? Aí, tem um medo de perder o outro, um sentimento de carência pessoal que se preenche ao fazer muito pelo outro. Medo de errar também? Medo de errar, por isso é muito cuidadosa, por isso cede ainda mais, por isso convive mais com a família, talvez, do que deveria, né? Então, assim, ele recebeu demais e recebendo demais, ele não tem como valorizar o que ele recebeu. Porque ele, por outro lado, vem de outra história, né? Cada um tem a sua história. Então, ele já teve outras namoradas, por exemplo, e todas muito superficiais, né? Essa daqui era uma menina, assim, mais consciente, que já trabalhava, que tinha um emprego fixo, assim, mais responsável. E aí, ele, diante disso, no começo, ele até, assim, não prometeu, mas ele até sugeriu que podiam se casar, porque ele viu o estilo da moça, né? Aí, falou, ah, então essa daqui é pra casar. Só que ele não sustenta, ele poderia até, intencionalmente, querer, conscientemente, ter boa vontade e ser sincero. Mas ele não está pronto. Então, é isso que tem, entendeu? A pessoa tem uma ideia do amor e cada um tem a sua, no fundo, né? Apesar que tem todo mundo que... É, amor é lindo, é sempre lindo. Mas o amor não é só lindo. E depois, cada um tem as suas questões. Então, ele não tinha maturidade. Ele era muito... Eles são novos, né? Ele era muito novo e, provavelmente, ainda é pra... Pra arcar com uma relação séria. Pra toda a seriedade que ela estava colocando na relação. E nesse caso, por exemplo, eu não sei, tem gente que costuma dizer, no caso dessa moça, ela poderia dizer, ah, eu fui iludida, porque uma vez que ele já até falou em casamento, depois ele falou, não, não quero. Isso é uma ilusão ou não necessariamente, já que... Boa pergunta. É. Olha, eu acho que a gente não tem que ser vítima. Que nós não somos vítimas. Porque, por exemplo, neste caso, a ideia de casamento surgiu uns poucos meses depois do relacionamento. de eles começarem. Aí, se passam meses, meses, meses. E aí, aos poucos, na verdade, ele mostra sinais de que ele não tá pronto. Porque, por exemplo, faz outras coisas e tem os amigos e tem o videogame. Entendeu? Tem outras coisas que não... Interessantes. Interessantes. E aí, uma moça, uma mulher, assim, mais autônoma emocionalmente, que não precisa, sabe, de confirmar, ah, você me ama, uma pessoa mais autônoma emocionalmente, ela iria perceber que ele, na verdade, não tava tão sério assim. Ele falou boas intenções, mas da boca pra fora. Sim, num momento, talvez. Aí, ela teria que recuar, né, e se dar conta, cair na real. E ver, puxa vida, peraí, esse cara aqui não tá, eu posso amar o quanto eu quiser, mas eu não posso amar pra dois. Isso daí é fundamental. Tem muita gente que ama pra dois? Muita gente, né, ama pra dois achando que amando mais vai fazer acontecer. Não existe. Não existe, porque o amor é um caminho de mão dupla, e se o outro não fizer a sua parte, quer dizer que o nosso, outro caso, a pessoa casou, né, uma outra pessoa, casaram-se. Aí, a pessoa que casou, enfim, era um relacionamento longo e tudo, finalmente casaram. Aí, a pessoa que, a mulher, né, que geralmente as mulheres são, mas ela tem uma ideia, ah, vou fazer isso, coisas lindas, né, excelentes. Mas, ele tem uma outra ideia. Eles nunca conversaram, é muito difícil, inclusive, a minha mulher sentar e dizer assim, o que que é pra mim, amor? O que que eu preciso, né? Ela até falou uma certa... Porque é uma DR, mas não é bem profunda. Não é suficiente, porque assim, quer dizer, o que que eu preciso? O que que você precisa? É, é muito difícil, realmente. Mas aí, se eu sei o que você precisa, fica fácil, né? Fica mais fácil, pelo menos. Pelo menos, você tem consciência. É, às vezes a gente, inclusive, né, quer pra nós, assim, as mulheres, muitas vezes, precisam de pequenas coisas, que fazem toda a diferença. Verdade. Não é? Verdade. E os homens estão lá, achando, sei lá, te dão um carro, sei lá o quê, e não é, isso não muda. Enfim, mas isso é um outro tema. Mas o fato é que aí, por exemplo, o relacionamento começou a desgringolar, porque, na verdade, cada um tinha ideias diferentes. De relacionamento, de casamento, isso, de... E esse é um casal mais velho, portanto, os dois com uma história, né, com hábitos, com crenças já mais arraigadas, assim, não é como o primeiro que era adolescente. Então, o que acontece? Que o casal não foi, não deu certo, entendeu? Não deu certo, mas aí a pessoa que já tava com aquela... Aí a gente tem que se reformular pra entender. Então, como que esse relacionamento pode, assim, caber na minha vida? Como que eu posso me situar nele? Porque é possível até, né? Me situar nele, mas de uma forma diferente daquela que eu tinha em mente. E se isso pode me dar algo de valioso, né? Porque um relacionamento tem que te dar alguma coisa. Não é questão de interesse. É questão, assim, o que eu ganho? O que eu recebo? Pode ser amor, assim, no sentido de carinho, atenção, cuidados, diversão. Pessoas, assim, mais na nossa idade, eu vejo muitas pessoas, assim, se você entra no Match.com, por exemplo, você vai ver as pessoas estão buscando uma companhia pra se divertir, pra sair, pra não ter problemas, porque já tiveram muitos, né? Pra não ter drama. Pode ser superficial. Mas a gente precisa saber o que a gente quer, né? E aí, a gente muitas vezes tem que mudar o que a gente tinha na cabeça. Nossa, porque na prática não dá. Então, o que que dá na prática? E se isso que dá na prática é bom pra mim, tá tudo bem? Ou então, preciso partir pra outra? Por exemplo, você falou nesse segundo exemplo, né, de um casal mais velho, e que cada um tinha um jeito, um pensamento, uma maneira de ver o relacionamento. E quando as pessoas, você acha, a pergunta é essa que chegou agora aqui também, que o amor, ele supera as diferenças, diferenças que está se referindo, são diferenças de pessoas, como você falou, de, é, falou assim, diferenças como diferenças até de religião, de personalidade, O amor supera isso? O amor pode superar, não necessariamente. Porque aí, enfim, é isso que a gente tem que ter uma abertura. Tem umas frases feitas assim também, né? É, isso é um dos ideais. O amor pode tudo, o amor supera tudo. Já a coisa idealizada, é. Agora, às vezes faz, mas aí depende das pessoas, se elas estão, estão afim de passar. Porque amor não é paz de espírito. Amor é transformação, gente. Amor é uma jornada de transformação. Se você quer embarcar nela, você vai ganhar um monte de coisa, mas você está disposta a se transformar, a mudar, a tirar a velha pele. Porque duas pessoas, para estarem juntos de uma forma legal, que não seja sufocante depois de um tempo, precisam ser capazes de se transformar a si próprios para depois poder contribuir na relação com algo novo, né? E as pessoas geralmente se encaixam e ficam paradas no tempo, naquele encaixe, naquele modo de viver, entendeu? E isso não é uma coisa, não é positivo, porque se a gente não mudar, não ampliarmos a consciência, expandirmos as experiências, descobrirmos novas coisas em nós, a gente se entedia e a gente regride e somatiza. E sofre, né? E sofre. Então, amor é transformação. Amor não é ficar bem, não é zen. Ou seja, amor não é sofrimento. Você não está dizendo que amor é sofrimento, não. É só transformação. Mas passa também pelo sofrimento. Mas, agora, vamos precisar desse sofrimento. Passa por esse sofrimento. Também. Agora, o sofrimento pode ser sofrimento neurótico, que fica parado no tempo, que são esses relacionamentos abusivos, em que você sofre e não sai do lugar. Ou pode ser o sofrimento das dores de parto. A gente não tem trabalho de parto. Trabalho de parto dói. Eu tive um parto domiciliar, inclusive. Sem anestesia. Dói. Mas, ele tem um resultado. Muito lindo. No caso, a minha filha. Claro. Um resultado. Então, é um trabalho de parto. O amor é um processo que vai nos mudando, vamos descobrindo coisas, vamos aprendendo, vamos nos expandindo com pessoas. E isso é doloroso também. Mas, não é sofrimento, necessariamente. E, certamente, é um sofrimento, quando é que leva a alguma coisa de bom. Que a gente vai sentir. Ah, que bom. Que bom que eu passei por isso. Agora, eu sou uma pessoa melhor. Agora, eu me sinto melhor. Ou seja, aquele que sofreu por amor é um aprendizado? Sofrer por amor, pode ser. Que tem gente que fala, né? Ah, eu já sofri muito por amor, não quero nem mais saber de nada. Não, aí não aprendeu nada, né? Mas, tem aquele que já sofreu por amor e, de repente, eu vou mudar meu jeito, quem sabe eu arrumo. É, sofrer por amor, a gente, depois de um tempo, quem não sofreu por amor, gente? Eu também não conheço. É isso que a gente entra... Confesso, eu confesso. Assim, a gente, quando a gente é adolescente, você não lembra? Nossa senhora, das paixões. Nossa senhora, que delícia. Aquelas paixões torrenciais. E aí, você sonha, aquelas coisas maravilhosas. Maravilhosa. Mas aí, quando você começa a viver, você percebe que não é bem assim. E aí, a gente tem que... Ou a gente aprende e consegue, por isso, fazer alguma coisa funcionar, ou a gente não aprende e fica só amargurado, né? E fica batendo, né? Em ponta de faca, amargurado. Aí, com essa batida em ponta de faca, amargurada, aí a pessoa vai parar onde? Uma terapia de casal, por exemplo, ajuda, pelo amor de Deus? Uma terapia de casal ajuda, sim. Muitas vezes, por exemplo, eu quando faço terapia de casal, às vezes se trata de ajudar o casal a se compreender. Primeiro, porque homem e mulher não são iguais. E não tem jeito. E a gente não percebe isso, porque o homem espera da mulher que ela seja um homem. Então, ele espera as respostas, atitudes que ele conhece, que são os de homem. Essa é boa do que eu pensei nisso. Não, é verdade. É boa. Porque o homem, assim, ele acha que... Aquilo que ele faz com seus amigos... Porque a mulher é complicada, né? Imagina, porque ele quer que a gente seja igual a eles. Exatamente. Agora entendi. Tá vendo? Boa. E a mulher espera que ele seja do jeito que ela quer. Por exemplo, nós mulheres raramente dizemos exatamente o que queremos. A gente espera que eles adivinhem, né? A gente gosta de um homem que adivinha nossos pensamentos e faz as coisas que a gente quer. Não, eu já... Pode me tirar desse grupo aí. Gente, a câmera falou, já passou essa fase lá de adolescência. Acorda, né? Mas, enfim, então, às vezes os homens, a gente precisa se entender e melhorar a comunicação. E aí a terapia de casal é muito importante. E, repito, ela não é pra ser o último recurso, né? Possivelmente. Porque muitas vezes você pega o problema, a situação, você vê que não tem ruídos na comunicação, não tem nada de mal parar e conversar a três sobre isso. Porque a três... Mas existe um preconceito aí. Muito preconceito ainda. Não tem, não? Pra pessoa procurar uma ajuda. Porque às vezes a pessoa fica cinco, dez, quinze anos casada, mas numa amargura danada. É verdade isso? Sim, não. É verdade e é muito depois mais complicado, né? Pois é. Fica complicado porque fica lá, ah, não, mas tá bom. Ah, não, mas deixa. E vai superando e a pessoa fica até doente e não sabe nem de onde que vem. E reluta e não vai procurar ajuda. Nunca. É uma dificuldade danada. das pessoas, sobretudo os homens, né? Sim. É assim, se expor, falar. Porque, novamente, eu acho que as pessoas têm um ideal, entendeu? E aí, quando não é bonitinho, como eles querem mostrar no Facebook, aí é um desastre. Não. A realidade, o normal, é o ter problemas. O normal e ter problemas não é a foto que se coloca no Facebook. Aquela foto é um momento, exatamente uma foto, um instante, né? E agora, tem outros casos de terapia de casal em que eu trabalho com as duas pessoas separadamente. Porque daí a pessoa acha que fala melhor, consegue falar pra uma pessoa que não... Fala melhor e porque, muitas vezes, o que está atrapalhando o casamento não é, na verdade, a falta de comunicação, a dificuldade de comunicação entre os dois. Mas são problemas que cada um está tendo que tem, por conta própria, que estão atrapalhando a relação. Entendeu? Também, claro. É assim, não é um problema que depende do outro, é causado pelo outro, é um problema que eu tenho, independente, já desde antes e que eu carrego comigo e aí, na hora de estar na relação, emerge e atrapalha. Assim, lembro, vou fazer uma... As perguntas são assim, tipo assim, a pessoa, né, de relacionamento e tal, aquela pessoa que foi traída, né, uma, duas vezes e tal, ela tende a entrar num relacionamento e ficasse, tipo, já meio que traumatizada, ficar cercando, porque, entende? Existe isso? Sim, sim, tem algumas pessoas, né, que ficam assim... Ciúmes, assim, doentio? Ciúmes, é. Porque já teve um passado de traição? É, ainda... Eu... Mais uma vez aqui, a pessoa não... Na verdade, não aprendeu a lição dela, né? Ok. Então, ela não processou o que aconteceu, ficou como meio que traumatizada e se sente vítima. Aí, ela... Ela acha que os outros, né, fica um pouco obcecada mesmo e paranoica e acha que a outra pessoa sempre vai trair e, na verdade, acaba traindo pessoas assim, inclusive, né? Porque o cão... Isso é uma coisa na cabeça dela e aí atrai, né? São as energias... São as energias que aí acaba... Até ela não processar. que quando chegava numa festa, eu lembrei de uma amiga que chegava numa festa, tudo que ela atraía era tudo que ela não queria, né? Ela tinha um problema com o marido que era alcoólatra, daí sempre que chegava perto dela, vinha a gente com aquele bafo de caixada e falava não, não é possível. Porque ela tá aí, ela falava, não, isso não, isso eu não quero, meio que trauma. Porque já tinha passado por relacionamento assim, não queria mais. Mas parece que tem uma marca, né? Lá é que vai chamando. É, chamou, mas essa pelo menos ela falou, não, 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 não. Aí também não, né? Ela conseguiu dar um basta, é importante. De novo, não. É, não, mas é que a gente, a gente, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de amor, a gente consegue, você falando agora, então isso que a gente idealiza, não vou dizer que aí, a gente não pode dizer que aí está o problema, mas talvez aí esteja a solução. Como é que você está pensando sobre, como é que você está idealizando um relacionamento, é isso? Sim, é importante. é importante a gente pensar, né? Como é que a gente está idealizando o nosso relacionamento, ou um relacionamento para vir, porque isso pode estar impedindo da gente realizar um bom relacionamento aqui, na realidade da vida, né? Então, às vezes o relacionamento precisa mudar, às vezes a nossa cabeça precisa mudar para o relacionamento funcionar, entendeu? A gente pode melhorar o que tem, mas às vezes a gente precisa mudar a forma como a gente olha o que tem, e aí melhorar. Então, a Vanusa colocou aqui, ela disse que ela quer o carro, o exemplo que você falou, o que as mulheres querem, que às vezes não é isso, ela disse que ela quer o carro, mas aí pegando o gancho dela, que ela quer o carro, eu diria o seguinte, ela quer o carro para cima, deve ser, pela sua experiência, como é que elas querem no consultório, que elas chegam assim, quando chegam para falar, o que é que as mulheres, vamos falar de mulheres aqui agora, vamos puxar para o nosso lado, o que realmente elas querem? Você sente que quando chegam com todo aquele problema, você diz assim, o que é, qual é a essência, o que elas querem? As mulheres querem. Homens, atenção, para entender aí, senão depois vão ter consultado. As mulheres querem, não, e gostariam muito de ter um parceiro, companheiro, é o que mais falta. É claro que as mulheres... Mas o que é um companheiro? Um companheiro é uma pessoa com quem se pode conversar, de verdade, com quem a mulher pode... Tudo. Com quem a mulher pode se abrir, sem ser julgada, e sobretudo sendo entendida, compreendida. Certo. Então, assim, alguém com quem ela possa partilhar coisas que geralmente se faz só com as amigas. Então, é isso as mulheres. Depois, naturalmente, também ela queria um cara, obviamente, leal, né? Um cara, um cara sério. Uma vez eu coloquei no Facebook um anúncio, eu estava procurando uma pessoa para fazer trabalho em casa, e eu não achava, e não vinha, eu ligava, não aparecia, apareciam e ia embora, mas era um desastre. Aí um dia eu coloquei assim só, procura-se homem com vontade de trabalhar. as mulherada começaram a... Gente! Eu também estou procurando esse cara. Essa é boa. Mas, enfim, uma pessoa séria, né? Uma pessoa fiel, séria, e tudo isso é o básico. Mas agora, o que realmente elas queriam é alguém com quem partilhar as coisas mais íntimas, as aventuras, assim, no sentido, por exemplo, tem uma moça que eu conheço, um casal, ela gosta de fazer passeios no mato, ela gosta de acampar, ela gosta de natureza, e o marido não vai nunca com ela. Ou também não gosta, Porque vai que o cara também não gosta. E aí, como é que fica o negócio? Pois é, pois é. O amor supera, de novo, o amor supera essas diferenças. Olha, eu sou da praia, eu sou do mato. Pois é, não dá. Você tem que poder também fisicamente partilhar coisas, né? Então tem a partilha emocional, que é isso que falta em quase todos os casamentos, e fazer coisas fisicamente, exatamente. Tem que ter coisa em comum, né? Vamos dizer assim, tem que ter. Tudo bem que não tenha uma coisa ou outra, tudo bem que tenha aquele, por exemplo, de a gente ver casais, um que não gosta de dançar, às vezes a mulher gosta de dançar, o homem não gosta, ou vice-versa. Aí fica um, não sai pra dançar nunca, mas ela gosta de dançar, não sai. E aí, quando sai, fica... É mais difícil? Eu tô falando que são coisas complicadas. Ainda mais dançar, por exemplo, que é uma coisa que une pra caramba o casal, né? Pois é. É. Não, não, tem que ter alguma coisa em comum, porque se duas pessoas não fazem nada juntos, só vivem na mesma casa, são coinquilinos, né? Pois é. E podem ter uma... São coinquilinos com... 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 Coloridos. Com... Coloridos, né? Vou tocar daqui a pouco uma moça, vocês vão entender. Daqui a pouco a gente fala. Não, mas tudo bem. É por isso que eu... A pergunta lá do superação, porque tem coisa que acho que também, realmente, se não tiver a ver, se não tem nada a ver... Mas aí, digo, se tiver amor, e se esse amor for vivido como... Por uma pessoa, por uma pessoa com caráter assim, aberto... Ele vai tentar dançar? Ele vai. Ah! E talvez vai descobrir que ele gosta. E vai tentar também ir lá na caminhada? E vai tentar também ir na caminhada. E vai... Tem que abrir mão. Debaixo do... Né? Da lua cheia pra conversar de verdade. Pra trocar as intimidades. Aí é que o amor... Assim é que o amor supera. Sim. Se você também tiver essa... É, porque às vezes o amor é... Esse jogo de cintura. Às vezes o amor é por um momento, entendeu? Às vezes o amor é só nosso, no fundo, no fundo, ou só da outra pessoa. Às vezes o amor é só fazer um pedaço de caminho junto. E às vezes o amor é fazer uma longa estrada juntos. Neste caso, o amor supera muitas coisas. Mas isso não cabe a nossa cabecinha decidir. São os fatos que vão se mostrar. Ah! Não é assim, eu quero, 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 vou conseguir. Não é bem assim. Tem que ter uma disponibilidade interna. Nossa e da outra pessoa. Boa. Senão a gente se força. Entendeu? A gente se força. Tem que ficar, tem que ficar. Eu até tava falando com uma outra moça que também perdeu o relacionamento, né? Teve uma, quebrou lá com uma namorada. Ah, eu quero ele, eu quero ele. Eu falei, mas não é pra querer ele. É pra querer ser feliz. Se você pensa assim, eu quero ser feliz. Agora, o que que vai me fazer feliz? Às vezes a gente não sabe, a gente não tem como saber tudo, né? Sim. Então, às vezes vai ser com ele, vai ser com fulano, vai ser com ciclano. Talvez você vai descobrir que vai ser feliz abrindo uma casa de, sei lá, de acolhência, de acolhimento, sei lá o quê. O que te faz feliz? A gente quer ser feliz. Então, não se fixar muito com a cabeça, porque a nossa cabeça sabe só um punhado de coisas, não sabe tudo. O ser humano precisa de amor. Indispensável. Mas, sobretudo, o ser humano precisa de amor próprio. Começando daí, né? A gente tem que amar. Amar é um estado maravilhoso, como muita gente diz. E você pode dar. Mas aí, quando você dá, você tem que também ter uma visão de que, primeiro, a outra pessoa pode não estar na mesma página, nem estar entendendo, não estar querendo até, não entender direito e pegar a coisa de outro sentido. Então, você tem que ter essa lucidez. Não pode amar, assim, como a Alice no País das Maravilhas. A gente tem que ter cabeça. E você pode dar. Acho que amor é pra dar sempre. Ele é incondicional no sentido que a gente tem que ter consciência do que estamos fazendo, dar, sem esperar nada em troca, mas também sem nos prejudicar. Porque não adianta você fazer o bem lá e fazer o mal cá. Sim, claro. E amar é uma condição muito agradável pra quem ama. Sim, né? Porque é bom, né? Faz bem. É, faz bem, amar. Nossa, é uma coisa assim. Se traz uma paz, se traz harmonia, né? Como você falou. É. A gente fica em paz, a gente fica, né? Tá bacana. A gente fica bem, mas a gente tem que saber que nem sempre tudo vai ser do jeito que a gente tá imaginando. Às vezes, a gente pode sair de casa, não ter nenhum namorado, mas sair de casa num estado de amor. Sim, claro. Feliz. Feliz. Por que não? E isso não tem que depender dos outros, né? Das condições. Claro, se bater no teu carro, né? Mas eu tô dizendo, você acorda, mãe. Se tá bem com você, você sai. Agora, você encontra uma pessoa, você gosta do cara, gosta da moça. Você tem que entender que a outra pessoa é outra pessoa. Tem outra história, tem outra cabeça. Então, nem sempre você chega lá cheia de amor pra dar e você vai encontrar a mesma coisa, né? Tem que ter ali um entendimento, vamos dizer assim. Tem que ter um entendimento. E segurar a onda, né? Segurar a onda e construir esse entendimento. Esse entendimento é construído, né? Sim. Com paciência, com perseverança, com vontade, né? Claro. É, gente. Pera aí, jogo de cintura, né? Porque como é ter o gol da praia e do gol do cão? Um quer ficar sozinho, quer ficar ali melequento, acompanhado. Um quer... Um não dança, o outro fica parado. É, tudo é difícil. Todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. Alguns, então, a gente precisa saber identificar essas coisas e trabalhá-las. Porque quando você vai identificando as dificuldades e você tem que ir lidando com elas. É certo. Porque é aí que você constrói o caminho. É, gente. Então, essa parte de idealizar o amor, é isso? Tem que ser redimensionada. Tem que ser, assim, controlada. A gente tem que perceber que amor não pode ser... Que a gente idealiza demais. Os filmes nos ajudam a idealizar, né? Ai, gente. Filme de amor é tão bom, né? É tão bom porque... É tão maravilhoso. Toda história, toda final feliz. É tão ótimo. Eu adoro água com açúcar. Adoro água com açúcar. E nem sou tão romântica assim, hein? Mas eu adoro filme água com açúcar. É muito bom. Dá uma coisa boa, uma paz. Ah, o mundo é... Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Tudo vale a pena. Mas, gente, não é bem assim. Muito ché de braço. Depois ela vai falar assim, tudo bem, Silvia. Passa no meu consultório pra fazer uma terapia. Você tá doidinha. Não, é porque a gente precisa ver uma coisa boa, né? A gente vê tanta coisa que não é. É verdade. E a gente sente tanta coisa que não é. Então, a gente tem que compensar. Eu acho que é muito melhor assim do que as pessoas que... Bom, é outro tema isso também, né? Mas, assim, são filmes que servem pra apaziguar. Porque a gente não tá vivendo aquela paz, né? Senão a gente não precisaria daquilo. É pra dar uma... Precisa uma relaxada. Mas a gente tem que lembrar que aquilo é filme, não é realidade. É. Não, e tem gente que assiste... Eu conheço gente que vai assistir esses filmes. Depois fica louco pra pegar o namorado ou o marido. Coisa do jeito. Fica lá. Ah, vem cá, meu amor. Beijar. Que é pra fazer, né? Pra encaixar. É até pelo menos isso vale, né? Pra achar tão engraçado. Falei, uai, que bom, né? É, mas estamos viajando na maionese, né? Tudo que é uma viagem, né? É uma viagem e tal. E logo, logo vão estar de cara na cabarete, né? Não é preciso. Meu Deus do céu. Não existe. Enfim. Vamos, a gente tá aqui, o nosso tempo aqui já, já, já esgotou. A Adriana tá aqui, a gente deixou já tá o telefone. Telefone. Tem aí o website. E o website, o telefone. Pode falar com ela por WhatsApp também, você que tá fora, mesmo, pessoal do Brasil, né? Também. Não tem problema nenhum. É, que é o mesmo telefone, né? Isso. E o WhatsApp que tá aí. E se você souber de alguém que está precisando... Tem isso também, né? Você falar assim, olha, escuta, se souber de um casal, dá uma encorajada, fala, vai fazer uma terapia de casal, gente, que é boa. Eu só passo vídeo e vamos vendo. Não, mas é bom, mas assim, não precisa chegar no extremo de negócio, tá, tá ruim pra chegar, pra fazer uma terapia. E, aliás, eu queria falar uma coisa, se quiserem sugerir temas, podem me mandar pelo WhatsApp. Isso mesmo, também. Pode sugerir temas aqui. Pelo meu WhatsApp, pode me mandar, porque eu tô aberta. É meu trabalho, eu vivo lidando com essas coisas. Claro, claro. Gente, a Adriana tá aqui pra ajudar, pra compor aqui, por isso que ela tá aqui toda segunda-feira aqui, falando com a gente aqui no Papo Terapia. E vamos, então, ver a segunda que vem com um novo tema. É, um novo tema, aguarde. A gente vai até falar antes, direitinho, pra você já ficar já atutando, se você tiver pergunta, você pode mandar. É, boa. Aliás, se você tiver, inclusive, a gente vai mandar o tema antes, fica ligado aqui na Rádio Gazeta News, fica ligado, que aí a gente vai mandar o tema. Se você souber de alguma história também, você pode mandar pra gente. Sim, pode. Porque aí, Adriana, pode olhar, a gente não vai dizer nome, nada, se não tem problema nenhum. Sim, comentamos. Mas a gente comenta e, de repente, né? Uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Ótima. Mais alguma consideração? Amem, de olhos abertos. E com a cabeça lúcida, amém, porém. Nada de ficar que nem essa minha amiga que assiste filme, fica aí enlouquecida. E a firme de amor, fala, ai, teu amor é lindo e crau. Bom, gente, a gente aqui da nossa leve, a gente vai se despedindo. Eu vou aqui para os nossos comerciais. Daqui a pouco, então, a gente volta aqui. A gente continua aqui na rádio, mas aqui do Gazeta a gente se despede. Obrigada, Adriana. Obrigada, Cecília. Um abraço a todos. Até semana que vem. Até segunda. Show da Tarde. De segunda a sexta, das quatro às seis da tarde, ao vivo. A apresentação Cecília Weisberg. Oferecimento Sambra.